E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Astronir E bem galera, no último episódio a gente conseguiu sair do nosso planeta, mas a gente não fez muita coisa Porque foi mais um teste, né? A gente foi do nada para o outro planetinha lá Inclusive era um planeta estéreo, eu nem vi os outros planetas na verdade Provavelmente os outros devem ser também Acho difícil ter dois planetas habitáveis no mesmo sistema, mas pode ser, né? Enfim, é... o que a gente vai fazer nesse episódio? Primeiramente, broca, a gente conseguiu aqui um monte de cobre, né? A gente minerou uma porrada de cobre, a gente vai fazer essa broca Que eu estou interessado em saber como é que essa bodega funciona Não só isso, mas a gente também vai fazer o resto aqui dos meus cobres Que só tem dois, né? Inclusive Né? Acabou, mano, tá... Tamo lotado, mano Tamo lotado dos cobres aqui Vamos colocar aqui eles Fazer umas armazenagens aqui Tá, acho que cobre durante um bom tempo, acho que eu não vou precisar de pegar mais, viu? Vou ser bem sincero A gente fez um estoque gigante aqui Tá, esses cordões ficam aí, que eu preciso deles Bom... Enquanto esses copos vão ficar aqui Tá, a broca, tá aí Agora, como é que essa porra funciona? Eu não faço a fucking idea Eu já tô... Não, na verdade, eu já tô começando a ter uma ideia Eu já tô começando a ter uma ideia Eu acho que aquilo ali serve no guindaste que você coloca num quadriciclo ou num caminhão Tenho quase certeza É a suspeita quase perfeita, mano Quase perfeita O que eu vou fazer aqui, então? Primeiramente, eu vou pegar aqui mais dois de composto Porque eu vou fazer mais um... Nossa, eu já acabei com todo o meu composto Vai, composto usa demais, mano É absurdo Vou fazer aqui mais um... Deixa eu ver, deixa eu ver Armazenagem, exatamente Ah, eu já tinha um composto aqui Então a gente coloca... Tá, esse outro aqui a gente vai fazer cordão com ele Melhor Isso Aí a gente fez essa armazenagem Essa aqui, no caso, ela vai ficar no meu caminhão, tá? Cadê? Cadê meu caminhão? Tá ali É... Eu vou fazer uma viagem agora pra pegar um pouco de minério É só muito de alumínio, tá? Alumínio eu sei que eu consigo achar mais fácil Pelo menos nas cavernas aqui mais próximas eu acho mais fácil Então eu vou pegar um pouco de alumínio Ah, é uma maravilha Coube tudo aqui Só que cabe 16 itens, né? 8 em cada Então dá pra pegar muita coisa Mano, você tá meio errado, né? Eu acho Só meio que acha aí, né? Mas beleza, né? Tá errado, mas dá pra ir Dá pra mim pilotar na ré, não dá? Não dá, não? Cara, tá, tá, tá errado, mano Por favor, velho Não fica assim, não Caralho, não tem como eu mudar, não? Essa porra, velho Tá, então a gente vai ter que fazer uma mudança aqui Calma aí Desconecta aqui Dá uma rézinha bonita Vem aqui Exato Calma Mano, é muito chato fazer isso aqui, velho Sério Agora a gente conecta Vamos, caralho Aí Pronto Agora, vambora Ele vai aproximando, tá vendo? Ele fica pertinho Tá Vamos achar uma caverna aqui perto Porque eu sei as cavernas aqui perto São cheias de minério, velho São cheias de minério de alumínio Então Ah, se não me engano Essa aqui é, ó Se não me engano Essa aqui já deve ser cheia A gente nem precisava de caminhão Na verdade Já tem toda a infraestrutura aqui Já, ó Tinha dos negocinhos, pá Então a gente vai pegar um pouco de alumínio Depois a gente vai voltar Fazer um caminhão Botar um guinache no caminhão Porque eu já tô querendo construir um caminhão Já tem um bom tempo, na verdade A gente vai botar Aqui, ó Aqui tem, mano Aqui tem Aqui tem um pouco desse alumínio Mas antes eu vou construir um pouco de negócio aqui Mano, e o pior é que é muito escuro, velho Parece que não Mas é escuro para um Caralho, velho Essas Essas cavernas Se você não coloca esses trinques pra iluminar, mano Fica escurão Tem mais Ah, não Esse aqui é hidrazina Se bem que hidrazina também é interessante pra gente Tá, deixa eu voltar ali E pegar o resto do alumínio Eu vou acabar com os estoques As minas, né Pra pelo menos subir o nome Pelo menos agora eu tô pegando energia lá da Da base, né Tá, não parece ter um negócio Ah, aqui, ó Achei Aqui eu tenho mais Caramba, a mina tá no meio do No fundo do poço, caralho Inclusive vocês disseram O esquema lá de construir, né Fazer Criar Terra Verdade, verdade Vocês disseram Mas eu esqueci, mano Qual que é? É Alt U? Eu não lembro Vocês disseram Ah, aqui, ó É exato Aqui, ó É Alt Ah, valeu aí Agora eu lembrei Vocês disseram mesmo aí nos comentários Kratos Usa o Alt U, mano Pra refazer os buracos Tá ligado Pra você não ficar caindo Ah, moleque É nóis Aí, ó Refizemos aqui a passagem Pra eu não ficar caindo Na capô de buraco lá É só segurar Alt, mano É, bem de boa Aqui também eu vou refazer, ó Bom que a gente tá usando A energia da base E lá é basicamente Infinita a energia, véi Tem um monte de gerador Se lá não tiver fazendo nada Vai durar demais Tá, vambora Ok Olha, tem um esquema aqui, mano Tá, deixa eu matar esses bichos aqui Morre É só Cavar embaixo mesmo Facinho Meu, para Para Sai daqui Deixa eu vir por aqui Pra ver se tem Tem E também Tem uns bichos Que me matam Sai, véi Essa caverna Que tá cheia Desses bichos, mano Ah, não Esse aqui é hidrazina, né Aqui Eu não quero hidrazina, cara Foi mal Mas eu não quero Vamos ver aqui pra baixo Aqui foi onde eu achei carvão Eu lembro Mas aqui tem um lugar grandão Nossa Para de escorregar, parça Tá Deixa eu vir pro lado de cá O bom é que É bem fácil da gente Ver aonde a gente passou, né Com esses negocinhos Aqui não parece ter muita coisa, não, mano Não, tem uma coisa mexendo aqui Isso é estranho Ah, ali eu achei Aê Miner de alumínio Acabou, véi Nossa, acabou meus negócios Tá Vou pegar o que dá aqui, então Pior é que eu vou ter que ficar voltando aqui Pra encher minha energia, véi Aqui eu já tô conectado Dá pra eu ir pegando tudo aqui Vou pegar o máximo que der, véi Porque aqui pelo menos eu tô pegando a energia da base Acho que acabou, né É, imaginei que sim É, deu pra pegar quatro, tá Não Não foi as minhas expectativas, não Pensava em pegar um pouco mais Vamos ver se tem mais aqui Só dar uma olhada marota Muito rápido Tá Não parece ter, não Vamos subir, então Talvez lá em cima tenha Porque eu lembro que eu passei direto nessas minas Tá ligado Eu vi um monte de minas de alumínio E não peguei Porque eu não queria Eita porra Esses bichos me atacam, mano Mata Não sabia Tá, mata Mata esses bichos Moleque, eu não sabia Passei perto ali Passei perto ali O bagulho Já soltou uns espinhos em mim Que meu Deus Olha, aqui tava desconectado Não parece que sim Não tem problema não Mano, e esse negócio aqui, né Ó, tem um negócio aqui embaixo Que dá pra pegar Eu vou pegar esses esquemas, mano Tá aqui mesmo Ali, ó Tem ali, tá vendo Hidrazina Não, não Esse aqui não é hidrazina É lateria Lateria, enfim Do jeito que você quiser chamar Caramba, eu peguei oxigênio Eu não queria O pior é que ele não A base, ela não recarrega A bateria Do meu negócio Eu morri Eu morri Aquele bagulho explode, cara Eu não sabia Tá, não foi tão ruim Eu ter morrido, tá Aí você pergunta Caramba, eu grato Mas por que é? Porque eu pego o composto aqui, mano Já boto esse link pra pesquisar Pego o composto Faz mais cordão Volto lá Pego tudo que eu tinha E ainda por cima Continuo explorando Então, enfim Pelo menos eu não perdi nada, né Eu sei onde que o meu corpo tá Eu não tava longe da base Nem nada Foda é quando você morre Em uma caverna desconhecida Lá na puta que pariu Em outro planeta, mano Aí deve ser foda Cara, eu tô vendo que Não tá conectado na base Vocês estão percebendo isso? Esse aqui não tá conectado na base Não, cara Ou tá Sei lá Aí, ó Não, agora Agora tá Agora tá Cara, não Para, para Meu Deus Agora tá Tá Eu ganhei um cobre Que merda Mano, que isso Deixa o cobre Tá, vambora Vambora Pegamos item lá Que eu perdi Nossa senhora Velho, eu não sabia Que aquela porra explodir, mano Sério Vai, surf 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 Mano, ele não para Ele não para, velho Olha isso Ele não para de surfar Uou Pronto Que bosta, hein Não, mas tem duas coisas aqui Para me pegar Olha para você ver Tá, eu não vou pegar agora Nem fodendo, velho Me desculpa Na hora de voltar Talvez eu pegue um Vamos continuar pegando aqui Isso Tá, eu acho que Já encheu, né Porque os meus cordões ali Estão ocupando O bagulho Então, vamos Pegar um desses Tá Vou pegar um desses daqui Vou pegar esse vermelhinho aqui Que eu acho que eu nunca peguei ele E Vamos levar lá Para ver o que isso aqui vai me dar Eu acho que vai me dar recurso Tá, eu não acho que vai liberar Alguma coisa, não Mas, enfim Não é melhor que nada Só para tirar a dúvida Então, essa caverna Pelo jeito Pelo que eu estou observando, galera Cada caverna É especializada Num tipo de minério Essa aqui, por exemplo Ela tem muito minério de alumínio Né Dá para ver logo de cara Mas todos os minérios Que a gente achou aqui Foi de alumínio A gente não achou nenhum de cobre Já a outra Que a gente tinha No último episódio É só de cobre Tá lotado de cobre Aquela porra Então Eu vou até deixar Meus veículos aqui Por enquanto Então Eu acho que Tem que estar relacionado a isso Acho que cada Cada caverna Deve ter as mistas Mas, enfim Pelo menos até agora Cada caverna que eu achei É especializada Num tipo de minério Vamos ver o que isso aqui vai me dar É Me deu recurso Cobre Essa porra aí Eu já estou lotado de cobre Por que você está me dando mais cobre Meu Deus Tá, eu vou Colocar aqui então Fazer esses alumínios Porque eu vou fazer O caminhão Deixa eu colocar Deixa eu colocar esses cobres Aqui Mano Eu estou muito cheio de cobre Agora eu vou começar a jogar cobre fora Eu não vou fazer isso Mas, enfim Eu estou cheio de cobre Isso aí Mano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh, meu Deus Está cheio Tá, eu vou Fazer aqui esse caminhãozinho Nossa, se bem que Gasta 4 dias de alumínio Para fazer um Porra de um caminhão, né É muito alumínio Realmente Alumínio eu acho que Eu vou precisar muito mais Do que cobre Muito mais Deixa eu Deixa eu chegar Esse microfone Mais perto da minha boca, velho Está me dando agonia Ah, tá Deixa eu Deixa eu ver aqui Eu consigo construir Alguma coisa nessa Porra, não consigo Eu sei que eu consigo, mano Dá para eu construir Uns bagulho aqui Quer ver? Pera aí Primeiramente Eu vou Vou pegar aqui O Esqueminha aqui Para me pilotar Essa porra Mas não dá, né Porque está Sem energia É, não vai funcionar Não Deixa lá Deixa eu pegar O outro caminhão Meu Deixa eu guinchar Aquele caminhão Dali Porque eu tenho que ver Como é que eu faço O guindaste, tá ligado? Eu acho que Eu vou ter que fazer Separado Então Ele encaixa no caminhão Imagino eu Que seja assim Aí a broca Vai no guindaste Espero que seja Viu? Isso Vamos conectar Aí vai passar A energia Para cá A gente tira Essa bodega Daqui Ó A gente está Começando o combo Aí Esse outro caminhão Aqui vai Deixar as coisas Um pouquinho mais Legais Ah, é porque Está sem energia Também, né Óbvio que não vai dar Para conseguir Pô, ali Onde está sem energia Né, meu querido Tá, eu vou Eu tenho quanto de alumínio Aqui? Tenho dois, né Tá, já dá Para me fazer Uma coisa que eu quero Turbineólico Exato Faz essa porra Por favor Eu vou colocar lá Porque lá só está com Um painel solar E esse painel solar Não está rolando, velho Sério Não está Não está rendendo Ah, legal O bagulho não está Ali está girando Aqui não Aqui não está ventando Que beleza, hein Que beleza, hein Mas que bonito Tá, eu vou Eu vou arrumar Isso aqui, tá Vou arrumar Esse esquema Aqui Eu vou colocar Esse aqui Esse caminhãozinho Aqui na frente Ele vai ser A parte da frente Só que primeiramente Eu vou arrumar Ele não tem ré Eu tenho que olhar Para trás E botar o botão Para... Ah, não Ah, mas é porque É porque acabou a energia Para variar Só para variar Ele não enche Tá, eu vou fazer o seguinte Então, calma Eu vou fazer uma mudança Vou pegar esse caminhão Vou deixar ele aqui Não Isso Vou colocar ele aqui Isso Vou pegar esse negócio aqui Vou tirar Que não vou precisar dele Daí eu vou pegar Vou tentar Nossa senhora Calma, calma, calma Isso Aê, moleque Pronto Então Temos o comboio agora O problema é que Agora o caminhão Tá começando a ficar pesado Ele tá Ele tá custando andar É Fica pesadinho Tem como eu tunar, não? Aê Agora ele tem energia, mano Deixa eu ver Nave auxiliar Espaço Nave Caralho Tá, mas antes de qualquer coisa Eu vou Fazer o seguinte Nossa Chegou a tempestade de areia, mano Meu Deus do céu Berg Tá difícil de enxergar Ah, meu Deus Tá tacando pedra Bateu nem me morri Nossa senhora Calma, calma, calma Calma Morri de novo Cara Morri de novo Mano Não dá pra eu andar A porra da pedra Já me mata Logo de cara Não, calma Esconde aqui atrás Da espaçonave Mano Que as pedras Tão vindo lá de lá Caralho As pedras Tão muito violinhas Meu Deus Que isso Como é que a pedra Me acertou, mano Não Não Pior que não dá pra mim Eu precisaria de ir Pra Pro bagulho ali, mano Nossa senhora Acabou? Acabou Agora acabou mesmo Tá Ainda bem Nossa Morri 50 vezes Na moral Aqui os cordãozinhos Dropou Tá Eu vou Fazer o seguinte Então Galerinha Ó Ó Ó Ó Pegar isso aqui Botar um pouquinho Pra frente O que é isso aqui? Ah tá É um negócio de piloto Vou Tirar isso aqui Tira Tira Isso Tira isso aqui também Isso Pega esse esquema de piloto Tá sobrando aqui Botar aqui Pronto Ó Ele pode construir um assento Três assentos Olha Eu não sabia disso Guindaste Exatamente Exatamente Meu querido Exatamente Tem um esquema de armazenagem também Que depois eu vou olhar Guindaste Precisa de cobres Ha É o que a gente mais tem É o que a gente mais tem Eu vou parar esse negócio mais de boa Pra ver se ele fica mais Mais ajeitado Isso 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 Olha que manobrada Que manobrada Então o que a gente vai ficar de lado Então o guindaste vai ficar de lado Ele vai ficar de lado Inclusive eu acho que eu vou Não Deixa eu ver Eu vou conectar aqui O carinha ali Pra já recuperar energia Então bora Vamos fazer esse guindaste Tô curioso pra saber como é que esse negócio funciona Então tem aquele negócio de três assentos É legal Pra mim não Mas no co-op é legal Pra mim na verdade Ter três assentos não vai me ajudar em nada Tá Eu tenho agora um guindaste Eu acho que tem como colocar a broca no guindaste Eu estava certo o tempo todo Então agora tem como usar a broca Com o guindaste Só que como que eu uso o guindaste Isso é a grande questão Ah aqui ó Eu tenho que sentar nele Só Tá Eu não tô afim de fazer um buraco Aqui do lado da minha base né Então Primeiramente Eu acho que não vai ser legal Fazer nada aqui assim Desse jeito Eu posso deixar ele assim Entendeu Só que o que que eu vou fazer ó Vamos ser um pouco inteligente aqui Eu vou Ah na verdade mano Acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui ó Esquema errólico aqui Vou botar aqui Já era Foda-se o bagulho Vou ser andando com esse trem mesmo Deixa eu ver uma mina aqui Da hora Pra nós Eu quero minerar Tá ligado Senão não tem graça Fazer um buraco aleatório no chão Ai não né parceiro Tá Aqui ó Resina Resina Vamos lá Vamos ver como é que isso Como é que isso vai Se comportar Não Vira Caramba Vé Tá Como é que Ah Ele vai tacar no chão mesmo Ali se a gente tiver estoque né Cara Muito massa Nossa Nossa Ele responde muito bem aos comandos Eu nem esperava responder tão bem Olha isso Dá pra minerar muito fácil mesmo Dá pra fazer realmente uns buracos gigantes Se eu quiser Porque o braço Porque o braço ele vai alongando Ele vai enchendo ali do lado Ele enche até dois recursos de uma vez Ah isso é vantagem pra caramba Isso é muita vantagem Deixa eu fazer um buraco aqui Deixa eu fazer um buraco aqui vai Vamos ver até onde esse trem vai Tá lá Ele abriu um buraco Relativamente grande Não é mesmo Relativamente fundo Deixa eu ver É A altura do bagulho É realmente Faz um buraco gigante Essa porra Cara Muito da hora Sério Muito massa Muito massa mesmo Pega essa resina aqui Curti pra caramba Agora só falta uma coisa Pra ficar legal Pra ficar da hora mesmo Falar caramba Agora ficou top Que é Uma coisinha muito simples Deixa eu tirar esses negócios De armazendo A gente vai pular de cá Na verdade seria mais fácil Se eu fizesse isso aqui Colocar aqui Isso Aí eu venho Coloco esse esquema aqui Tiro isso daqui E coloca uma armazenagem Que precisa só de composto Inclusive Bem fácil De fazer Tá Então Mas se bem que eu não tenho composto Só pra facilitar a minha vida Essa bosta Então Já que a gente não tem composto O que a gente faz A gente vai Catar composto Com o nosso Mais novo A nossa mais nova broca Né Na verdade eu não preciso nem disso aqui Posso fazer isso Vou vir aqui Vai Vai Ré 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 Vai 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 Ré Moleque Vamos Eu vou deixar o bagulho eólico nele ali Porque ele meio que vai ter um pouco de independência Entende Se eu precisar de desaclopar ele E usar ele separado Eu posso Colocar os bagulhos de armazenagem aqui Pra gente pegar bastante E bora moleque A primeira vez que a gente vai usar de fato Né O guindaste Vambora Eu sei que tem É Pra cá tem composto Tô ligado Tô ligado que tem Então bora lá Resina eu não quero Não quer resina não Da hora que esses caminhões Não destroem nem fodendo Né mano Você pode bater Você pode arrebentar Porra tudo Que o negócio tá inteiro Não arrebenta Nem por um caralho Moleque É Dois caminhões Com a bateria Cheia de energia Eu acho que rende bastante E pelo jeito O guindaste Nem gasta tanta energia Assim Isso se gasta Eu nem vi Energia gastando Aí ó Chegamos Chegamos no lugar Distração Vamos parar aqui do lado Vamos lá Vale do Rio Doce Moleque Bora Vamos atrás Será que ele já vai direto Ali pra armazenagem Não sei Pelo jeito sim Ele vai armazenando Ali no cantinho Ah Ele não chega até lá na frente Mano Já começa a aparecer defeitos Não é mesmo Nem tudo é flores Ah lá Ele não consegue chegar lá na frente Ele vai longe Muito longe Mas ele não chega não Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui Aparentemente não Por aqui Aqui também tem Vamos pegar tudo aqui Eu quero limpar essa mina Pelo jeito é mais de uma mina Ou então é uma mina muito grande isso aqui Sério Eu vou fazer uma coisa que Vai ser um pouquinho louca Mas eu vou fazer Sai 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 É de fato Não peraí Não O que que essa resina tá fazendo aqui Acho que foi um pedaço que eu peguei É É só um pedaço Eu vou tacar esse meu guindaste Lá dentro do buraco Cai Isso Vai Vai Será que dá pra entrar nele assim Vamos ver Dá Funciona Aí ó Agora Agora dá pra trabalhar direito Peraí Tirando a câmera que tá meio bugada Aí Bom que é só você tacar o trem lá dentro Já que não quebra mesmo Já era Pra tirar nós dá um jeito Acabou a mina Ainda não Tá falando que tem mais coisa Meu Deus Essa câmera tá doida Tá Eu acho que Tá bom mano Será Eu já não tô vendo mais composto E mesmo se tiver vai ser muito pouco Não vai fazer muita diferença não Vambora então Vamos subir essa jossa Ai Tá Deixa eu guardar esses Composto aqui Deixa eu subir Sobe 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 Meu Deus do céu O bagulho aqui tá quase indo também Tá Eu acho que isso aqui não vai subir não né Ele tá literalmente flutuando Olha pra você ver Deixa eu arrumar aqui então Uma subida aqui Esse negócio não vai subir nunca Fazer uma rampa aqui Uma obra de infraestrutura Pra mineração Tô falando mano A gente é melhor que a vala do Rio Doce Muito mais eficiência Ah moleque Pronto Eu preciso de mais composto Na verdade mano Eu peguei pouco Quero mais Eu não trouxe a seguindaste Fiz essa bosta Só pra isso não Olha Tá gerando o mapa Isso é bom Será que dá pra me Usar a broca Pra pegar aqui Aqui é composto Sei que é Mas será que dá pra eu usar a broca aí Maybe Vira moleque Isso Não dá não Ah Fique bad Tá Vamos pegar então O normal Aff Não encheu Cadê eu pegar dois Já é alguma coisa né Tem uma nave aqui Enfim Na verdade Eu não vou Não vou terminar esse vídeo por aqui A gente tá grande Mas eu não vou terminar Porque eu não tenho como salvar Você viu O save salvou Ó Tem coisa aqui nessa nave Depois eu vou vir aqui Eu só não vou pegar Porque eu não tenho onde colocar De verdade Eu não tenho onde colocar Vamos voltar pra base Meu Deus Essa pedra Ah lá Tá lá Nossa base Dá pra ver que o planeta Realmente Ele Ele é redondo Ele vai sumindo No horizonte É bem perceptível É a árvore que eu derrubei Perdeu a cor mesmo Pelo jeito O cara meio que morre Vambora Vambora Cara Eu mal tô gastando energia Da bateria do caminhão Sério Dura muito Tá rendendo pra caramba E eu acho que não dá pra me fazer Um combo gigante De caminhão não Fica muito ruim Ele fica lento demais Tá ligado Aê Agora sim galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Tá Vou salvar ó Aê Vou encerrar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Próximo episódio Eu tenho que pegar Mais um pouco de composto Querendo ou não Vou fazer a armazenagem Pra gente já ter um lugar Eu quero ver como é que funciona Também esse esquema de armazenagem Ainda não fiz né Mas enfim Depois disso A gente vai começar A arrumar um pouco mais O nosso programa espacial Pra nós ir pros outros planetas Porque eu vou ter que construir Veículos nos outros planetas Não tem como levar veículos né Então eu vou ter que construir lá Enfim Eu já vou meio que Fazer uma base mesmo lá Mas enfim Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Se gostaram por favor Não esqueça de deixar o seu like Se inscreve no canal E também compartilhe esse vídeo Na página do Facebook O canal está na descrição E isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui